Samba Nova e Luz Carla do Cavaco Busque o seu brilho, não ofusca o meu Cada um com a sorte que o bom Deus lhe deu Sua caminhada deve ser só sua Ninguém pode ser o dono da rua Busque o seu brilho, não ofusca o meu Cada um com a sorte que o bom Deus lhe deu Sua caminhada deve ser só sua Ninguém pode ser o dono da rua Meu amigo, procure plantar no que é teu Mantenha seu solo tratado e eu vou tratando do meu A vitória demora, mas nunca é tardia Quem sabe você possa um dia vencer porque tu mereceu Meu amigo, procure plantar no que é seu Mantenha seu solo tratado e eu vou tratando do meu A vitória demora, mas nunca é tardia Quem sabe você possa um dia vencer porque tu mereceu Busque o seu brilho, não ofusca o meu Cada um com a sorte que o bom Deus lhe deu Sua caminhada deve ser só sua Ninguém pode ser o dono da rua Valeu? Procure seu brilho nos Carlos do Cavaco Até a próxima Tchau 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 Obrigado.